Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje vem dizer pra vocês uma receita de um bombom prestígio maravilhoso. Pra você fazer na sua casa e o melhor, não vai no fogo. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero dar uma dica pra vocês aqui de um curso de confeitaria. Pra quem tá querendo tirar o dinheiro no conforto de casa. Nessa crise que a gente tá, né pessoal? Muita gente tá buscando uma forma de ganhar dinheiro. Então eu quero muito indicar esse curso pra você se profissionalizar. Ali você vai aprender desde receitas de bolos, bolos no pote, bolos caseirinhos. Aquelas receitas de cones trufados e sobremesas. Ali tem todo tipo de doces ali no ramo de confeitaria. Inclusive essa receita que eu vou gravar aqui pra vocês hoje, eu tirei de lá. Então é uma diquinha bem maravilhosa pra vocês, né? E o melhor de tudo ali que você vai aprender desde como fazer até a hora da venda. Então super completo mesmo. Com mais de 36 videoaulas, com 9 apostilas. No total ali, mais de 150 receitas pra você. Corre garantia o seu, tá pessoal? Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o link desse curso de confeitaria pra você. Vai tá tudo certinho aqui na descrição. Então se você quiser conferir também essa receita desse bombom prestígio que não vai no fogo, vem comigo. Bom pessoal, aqui eu tenho uma forminha de acetato pra fazer bombons. E aqui eu tenho 200 gramas de chocolate em gotas pra mim derreter no micro-ondas. Esse daqui é um meio amargo. Vou derreter de 30 em 30 segundos meu chocolate e já volto. Agora pessoal, pra fazer o recheio eu vou colocar aqui um pacotinho de coco de 50 gramas e meia caixinha de leite condensado. Apenas isso. Você vai misturar com uma colher aí até ficar naquele ponto bem úmido. Então não vai no fogo esse recheio. E todos os meus bombonzinhos prestígio eu tô utilizando mais esse recheio do que aquele que vai no fogo. Porque fica incrível também e lembra muito o bombom prestígio ali, né? Aquele que a gente compra no mercado. Então se você ver que tá seco, você vai adicionando leite condensado aos pouquinhos até ficar um recheio úmido. Depois que o nosso chocolate derreteu, a gente vai vir aqui, olha, e vai começar a banhar a forminha. Essa minha forminha é de bombonzinho de 45 gramas. Você pode utilizar o modelo da sua preferência. Essa daí são daqueles bombons tradicionais, né? Que a gente sempre vende bem. Então, olha, a gente vai pegar aqui com o auxílio da colher, vai espalhar chocolate pra todos os cantinhos. Depois vai pegar esse chocolate que tá ali, né? Na forminha e vai jogar no prato ali todo o excesso. Então você vai precisar fazer esse processo. O porquê eu não tô utilizando forminhas com silicone aqui nessas receitas. Por quê, pessoal? Vocês me pedem aqui pra trazer bombons na forminha simples pra ensinar pra vocês. Porque nem é todo mundo que tem aquelas forminhas de silicone. Porque também ela é muito mais cara do que essa comum que a gente paga um real. Então, olha, agora a gente pega todo o excesso e vira aqui no prato. Vou levar pro congelador por 5 minutinhos e já volto. Tô recheando aqui os meus bombons com os nossos recheios. Então é só você pegar uma colher e tá recheando ali, olha, todo dentro ali do bombom. Dá uma apertadinha pro recheio entrar todo lá dentro. Então você vai precisar fazer assim em todos os bombons aí, em todas as cavidades. Então olha que recheio mais úmido, pessoal. Não precisou ir no fogo, tá? E fica muito gostoso também. Gosto muito dessa forma aqui. E também é muito prático pra quem quer vender, né? Pra quem quer fazer uma receita rápida aí pra ganhar um dinheiro. Então olha, agora a gente vai passar aqui uma camadinha de chocolate por cima pra fechar a tampinha. Vou pegar aqui o chocolate, o mesmo que a gente fez a casquinha. E vou, olha, tampar aqui em cima desse coco. Vou fazer assim em cima de todos os meus bombons. Vou levar pro freezer por aproximadamente ali uns 5 minutinhos, só até secar essa casquinha. E já volto aqui pra desenformar e pra mostrar pra vocês o resultado desse bombom prestígio que não vai no fogo. Passaram-se os 5 minutinhos. Tira a forminha em um prato. Aí sim você já pode deliciar. Se for pras vendas, você pode tirar a rebarba aí pra ficar bem bonitinho. E já venho aqui com o resultado pra vocês. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri